Fala de negócios aqui no Jornal da Manhã, a Americanas começa a colocar fim em diversos contratos de colaboradores. Conosco por aqui, presente no estúdio do Jornal da Manhã, Bruno Meyer, bem-vindo, boa quarta-feira pra você. Estamos falando sobre demissões, tá feia a crise na varejista, não é brincadeira não. Não é brincadeira, tá feio mesmo. Bom dia, Adriana. Boa quarta-feira pra você, boa quarta-feira a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã. E olha, falando de demissão, o que começou nessa terça-feira foi o fim do contrato de empresas fornecedoras de serviços terceirizados. O que gerou um alarde nacional aí de que um processo de demissão estaria acontecendo no Rio de Janeiro e em Porto Alegre. E quando a gente fala de uma varejista como a Americanas, é muita gente, né? Até o fim de setembro, a empresa tinha mais de 40 mil funcionários. É muita gente e ela diz ainda gerar mais de 100 mil empregos diretos e indiretos. Por hora, a Americanas nega ter iniciado cortes de vagas diretas de funcionários. Mas ela confirma, sim, que interrompeu contratos de fornecedores. Conversando com analistas do mercado, eles já afirmam que demissão na Americanas para funcionários é questão de tempo. Agora, por falar em fornecedor, Adriano, eu conversei com dois deles, de segmentos distintos, que deram o seguinte panorama. Muitos fornecedores, para não dizer a maioria, passaram a só entregar as mercadorias com pagamento no ato e no valor exato que está na nota fiscal, sem dar mais um dia sequer de fôlego para Americanas. Portanto, aquele papo, aquele pagamento, ó, vou pagar em 90 dias, vou pagar em 120 dias, acabou. Os pedidos chegam para os fornecedores, mas os caminhões para entregar nas lojas das Americanas, seja chocolate, seja roupas, só saem agora com dinheiro no caixa, senão não vai ter produto para colocar lá. Clima de desconfiança total, né? E qual é o risco disso para a varejista, para a americana? Olha, tem um risco alto se isso seguir, né? O risco é de virar um problema operacional dentro da americana, de chegar a ponto de faltar produtos nas gôndolas das lojas. A varejista, portanto, ela precisa hoje de dinheiro em caixa, o chamado capital de giro, para pagar fornecedor, porque senão falta produto nas gôndolas, para pagar funcionários em dia e para pagar aluguel em diversas unidades no país. A situação hoje é uma incógnita. É uma empresa que vale cerca de 1 bilhão e 200 milhões de reais, mas com uma dívida de 43 bilhões de reais. E lembrando, ela pediu recuperação judicial, a justiça aprovou o que suspende essa cobrança dos 43 bilhões de dívida por 180 dias. Qual que é o próximo passo? O próximo passo é esse plano de recuperação judicial, com as explicações em que condições americanas vai pagar o que deve. Agora, esse plano vai ser aceito pelos credores? Como a gente tem acompanhado aqui, Adriana, são credores de todos os segmentos. Bancos, gigantes de tecnologia, eletrônicos, até editoras de livro. Eles vão aceitar? Essa é uma pergunta, evidentemente, sem resposta. A gente vai seguir acompanhando, evidentemente. Mas tem muita água para rolar aí na Americanas e cada vez mais se complica ali a situação. O futuro da famosa Americanas é muito incerto. Valeu, Bruno. Daqui a pouco a gente acompanha outros destaques de negócios com você. O futuro da famosa Americanas é muito importante.